E aí, Cocarda, conta pra mim, você já teve muita dificuldade na hora de trocar os acordes? E eu já, e teve vezes que eu pensei em chutar o violão fora, porque eu não acertava de jeito nenhum. E eu não acertava porque eu não sabia desses detalhes que eu vou te passar a partir de agora. Assiste o vídeo até o final, porque a informação é bem curta, bem rápida, bem objetiva e vai resolver o teu problema agora. Preste atenção aqui na minha mão esquerda, Cocarda, olha aqui, ó. Eu tenho a corda de Lá maior, que é esse aqui, tá? Aí, eu quero mudar para o Ré maior. O Ré maior é o que aparece aí no slide, olha. Olha o próximo acorde do slide, ó. Esse aqui, ó, o Ré maior, ó, tá vendo? Então, preste atenção na mão esquerda. Eu faço o Ré e passo para o Lá. Qual que é o segredo? Você desloca apenas o dedo 3, ó. Você tá do Lá, desloca o dedo 3, baixa os dois dedinhos e faz o Ré. Vai voltar para o Lá, desloca o dedo 3, baixa os dois dedinhos e faz o Lá. Professor, isso resolve? Resolve bastante. Só que tem daí um outro macete, que é o macete do martelinho. Você levanta todos os dedos e dá uma baixadinha assim, ó. Ó, tá? Aí vai para o Ré, levanta todos os dedos e dá aquela marteladinha. Veja que não tem mão direita, ó. A mão direita tá no ar, ó. O som tá só com a mão esquerda. Isso aqui, colocado, vai te dar força, resistência para tocar os acordes com facilidade. Pode ser que o teu dedo não obedeça a hora que você faça isso. Então, o que você faz? Você trabalha só esses dois dedos aqui e depois só esses dois dedos aqui. Por último, você trabalha os três. Aí você consegue montar o acorde de Lá. Aí você vem para o Ré. Pode ser que os dedos não obedeçam. O que você faz? Trabalha esses dois aqui de baixo, depois esses dois aqui de cima. E por último, os três. Como é que isso funciona ali para a troca? Você troca aqui no Ré, dá uma martelada no Ré e outra no Lá. Uma no Ré e outra no Lá. Presta atenção que agora vai aparecer um outro acorde no slide, que é o acorde de Mi. O acorde de Mi tem esta configuração. Veja aqui, na mão esquerda. É o mesmo shape. Aqui eu estou no Ré e aqui eu estou no Ré. Praticamente é o mesmo shape. Como é que você faz para mudar? Você simplesmente arrasta todos os dedos sem levantar nas cordas. Aqui eu estou no Ré, arrasta tudo, põe o dedo 1 na quarta corda e gera o Mi. O segredo é esse deslocamento aqui de cordas. Para martelar, dá uma martelada no Mi e outra martelada no Ré. Isso aqui resolve totalmente o teu problema. Agora, presta atenção e olha aqui para mim, Cocada. Olha aqui para mim. Fazer a troca de acordes é uma coisa que requer um pouquinho de paciência. Se você treinar 2, 3 dias, pode ser que não resolva. Mas se você treinar 4, 5 dias, eu tenho certeza que você vai começar a dominar isso. Cocada, diz para mim se você gostou dessa aula. Se você gostou, dá um like, dá um curtir, dá um compartilhar para ajudar o canal. E diz para mim se você quer a minha ajuda, o meu atendimento profissional. Eu tenho diversos cursos que vão te ajudar. Aparece aí do lado, cursos em formato de WhatsApp, cursos online, cursos em PC, CD-ROM. E se você quer que eu te ajude, entra em contato com o atendimento. Além disso, Cocada, eu te prometo nas próximas aulas, dicas ultra fáceis para você realmente mudar os acordes. Não perde nenhuma das dicas, não perde nenhuma das outras aulas, porque está daqui. Cocada, te vejo nas próximas aulas. Super abraço aqui do Proficores.